Música Continuando a falar aí com você mulher que gosta de deixar as mãos sempre maravilhosas A dica de hoje é pra que você troque a cor da sua unha Se você não gosta de optar pelas unhas postiças, tem dificuldade de utilizar ou até mesmo não gosta A ideia é que você coloque os 10x Eu sei que você, Fábio, já conhece, é adepta, principalmente pela sua praticidade, não é mesmo? Você tá podendo acompanhar aí no vídeo como é fácil aplicar Basta você escolher qual estampa de sua preferência Colocar na unha com o auxílio de um palitinho ali de unha que já vem na embalagem do 10x E você vai tirar o excesso ao redor da sua unha Depois disso você vai passar a lixa, vai ficar como se fosse um esmalte Só que a perfeição é garantida, não é? Porque ele vem todas as unhas iguais Você tem a oportunidade de ter uma cor muito mais duradoura na unha E estampas bem variadas Você pode ainda acessar o site Que lá você vai encontrar várias estampas E vir até a Unifarma pra buscar a sua A gente vai sugerir algumas pra vocês Mas aqui você encontra muito mais Tem que vir conhecer Unifarma Dermocare, anexo ao Tuzeto de oficinas Aberta de segunda a segunda E tem atendimento super especial pra você Telespectador do Fabiana Por Elas E aí Música Obrigado.